O jornal O Dia é feito por pessoas que amam o seu trabalho de registrar, como diz o poeta, a história em ritmo acelerado. Vamos conhecer os profissionais, tal qual o Jorge Machado, o Otávio Neto, que fazem parte da nossa redação. A redação do sistema O Dia de Comunicação amanheceu no dia 1º de fevereiro com balões na redação. É dia de comemoração e a data é representativa. São 70 anos de fundação do Jornal O Dia. São 70 anos trazendo notícias apuradas com ética e afinco pelos jornalistas do Grupo O Dia. O jornal comemorativo da data já foi para as bancas e o leitor já viu as homenagens e as histórias do jornal. E também se informou do que acontece no Piauí, Brasil e mundo. A Virgiane Passos é editora do caderno Em Dia. Está há 9 anos tendo esta redação como ambiente de trabalho. É muito gratificante compor a equipe do Jornal O Dia. É um veículo de comunicação bastante reconhecido, lida em credibilidade e que dá oportunidade para os seus funcionários. Eu entrei aqui como repórter assim que me formei e ao passar dos anos a gente foi crescendo. Também como editor, só que no caderno de política, João Magalhães trabalha no jornal O Dia há 6 anos. A gente parte sempre do pressuposto que uma empresa, principalmente jornalística, para alcançar os 70 anos, ela precisa ter a credibilidade como a sua principal marca. E aqui na nossa editoria de política, isso torna-se muito mais importante porque a gente sabe que é na política que está as decisões que influenciam, que impactam diretamente a vida da população brasileira e, no nosso caso em especial, a vida dos piauienses. É pela política que se toma as decisões relacionadas à educação, à saúde, enfim, todas as outras áreas. A redação é multimídia. Aqui tem profissionais do jornal, portal e TV. O repórter Otávio Neto transita em três. Neste momento, ele dá os destaques do portal O Dia ao vivo na O Dia TV. O grande desafio da comunicação no mundo todo é essa convergência. E o jornal O Dia se propõe a fazer essa convergência, como quase tudo na imprensa piauiense, o jornal O Dia larga na frente. E essa mescla na redação de repórteres do portal, do jornal, da TV, da rádio e, ao mesmo tempo, você participando de tudo isso, é o desafio que o jornal se propõe e que tem feito muito bem. Ao todo, são 100 funcionários que trabalham diretamente no sistema O Dia de Comunicação. Outros 40 contribuem prestando serviços ao grupo. Muitos não trabalham diretamente com a notícia, mas são importantes para a existência do sistema O Dia. E para finalizar esta matéria, um profissional que é um orgulho, querido por todos os companheiros de trabalho e uma referência do jornal O Dia, o chargista J.A. São 32 anos dando notícia através do humor. É uma honra muito grande fazer parte desses 70 anos do jornal O Dia. Eu que tenho 32 anos ainda tenho o mesmo amor, o mesmo carinho e a mesma dedicação da minha primeira charge há 32 anos aqui no jornal O Dia. Todos os dias eu procuro colocar o meu melhor na charge. O que falar dessa equipe de profissionais que fazem o Jornal O Dia acontecer? Sou fã de todos.